Bem, agora é hora de falar pra vocês sobre Criative Móveis Planejados. Eu estou no apartamento da Natália, tudo bom? Tudo bem. Natália, eu fiquei impressionada com o seu apartamento. Quer dizer, foi a Criative que decorou tudo? Tudo. A sala aqui com esse painel, né? Isso. Um lindo painel pra televisão. E também vemos aqui na Copa essa mesa muito bonita, um espaço pequeno, mas ela ocupou de forma muito bonita, não foi? Isso, ficou ótimo. Cozinha também, foi tudo a Criative? Foi tudo ela que fez. O quarto também? O quarto, o banheiro. Todo o seu apartamento? Todo o apartamento. Gente, olha que imagem bonita, tá vendo o apartamento da Natália? E eu fiquei impressionada com essa porta também, olha que bonita. Linda. Muito bem, Criative Móveis Planejados. Ela fica na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 615, aqui em São Zé do Rio Preto. Natália, você recomenda a Criative? Recomendo. E o que você mais gostou foi que o profissional que veio aqui fez tudo no momento exato, entregou tudo certinho? Certinho, perfeito. Um grande profissional? Um grande profissional, indico. Então, se você quiser decorar o seu apartamento, a sua casa, lembre-se, Criative. Música